Como se não bastasse a quantidade absurda de problemas que um criador de conteúdo tem hoje em dia, como a própria questão de se manter relevante, a questão de monetização, a questão de direitos autorais, a questão de toda a situação que o YouTube está tendo hoje em dia com essas frescuras em relação a temas, agora parece que os YouTubers estão tendo outro problema que está se transformando em algo cada vez mais alarmante, que, acreditem ou não, é a questão de hackers. Recentemente a gente está vendo uma onda de canais brasileiros sendo hackeados e o mais perigoso de tudo, deletados, e honestamente a gente está preocupado porque qualquer um pode ser o próximo da vez. Galera, quem fala que vocês é o Lionel Central? E agora eu e o White, a gente vai passar para vocês a história desses grandes, por sinal, diga-se de passagem, muito grandes canais brasileiros que estão sendo roubados e deletados na caruda, cara. Que história triste para eles. Está complicado, né? A gente já trouxe para vocês acho que uns dois, três ou quatro vídeos falando sobre hackers no YouTube, de canais que foram prejudicados, e naquela época, né, Lionel, você lembra que era tipo porque a galera estava abrindo e-mails de pessoas mal intencionadas, né? Tipo, mandando propostas de trabalho, de fazer anúncios e tal. Só que dessa vez, galera, é diferente. E a gente vai mostrar para vocês que é muito mais preocupante. Exato, a gente vai passar para vocês todas as informações, vocês vão ficar cientes de tudo o que está rolando, mas, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, a gente recebeu, né, esse tema justamente no Twitter, né, se você não está ciente, você pode seguir a gente no Twitter, arroba lion__central e arroba whitecentral. E, cara, vocês vivem mandando muitos temas interessantes para a gente, e esse tema aqui sobressaiu pelo absurdo, né, pela quantidade de canais grandes que estão sendo hackeadas do nada. Dessa vez, parece que não é um ataque específico, como o próprio White falou, de um cara mal intencionado mandando e-mails fingindo ser, sei lá, uma empresa que quer anunciar no seu canal. Não, parece que dessa vez é simplesmente o hack que está conseguindo acesso de uma maneira totalmente aleatória. Que é mal intencionado também, né, diga-se de passagem. Sim, claro. Mas é que essa daqui é uma nova onda de canais hackeados, e honestamente eu estou preocupado porque eu quero saber o motivo, né, o que está acontecendo, o que está levando a esses hacks. Bem, para começar a gente tem o canal Fogo Queimado, esse que é um canal, e também o streamer, né, Fogo Queimado, em que recentemente ele postou nas suas redes sociais que parece que a mesma coisa que aconteceu com o canal da Doarda há um dia atrás aconteceu comigo. O meu canal simplesmente sumiu do YouTube. E aí o que acontece? Se a gente dá uma olhada, né, ele tinha dois canais. Ele tinha um canal de lives, que tinha 100k, e um canal principal com 500 mil inscritos. E nesse exato momento, se você simplesmente acessar, né, youtube.com barra fogo queimado, o canal está simplesmente deletado. Aparece um erros 404 dizendo que a página está indisponível, lamentamos o transtorno, tente pesquisar algo diferente. O que aconteceu é que aparentemente o canal dele foi hackeado, diversos vídeos dele foram tirados do ar, foram privados, basicamente, assim como aconteceu com o canal da Doarda. E agora, depois que esses vídeos foram privados, o cara simplesmente deletou todo o conteúdo. O canal foi simplesmente deletado da plataforma. O próprio fogo queimado depois postou no Twitter. Eu só quero parar de chorar, por favor. Mano, meu celular não quer mais ligar. Que dia é esse, véi? O cara estava passando por um dia infernal. Coitado dele, cara. Em um tweet mais recente postado ontem mesmo, ele falou, Obrigado pelo apoio, gente. De verdade mesmo. O YouTube só fala pra eu esperar. Não sei como funciona o sistema de nuvem com canais deletados, mas realmente espero que eles consigam trazer o canal de volta. Eu só quero sair daqui, eu não tô bem. Mano, pensa a situação, Léo. Você chega no YouTube, começa a sua carreira aí. Claro que no começo muita gente começa sem pensar em trabalho e tal, mas depois de um tempo, se você fica grande, acaba sendo o seu trabalho. Acaba sendo o ganhar pão seu e talvez até da sua família. E de uma hora pra outra, um, dois, três, seu canal foi deletado. Você acorda e o seu canal foi deletado. E aí? Mano, eu ficaria igual. Então dá pra sentir na pele aí, dá pra entender completamente a situação. Dá pra sentir que as pessoas não estão felizes. Tá tenso pra caramba sobreviver a essa onda de hackers aí no YouTube. E agora é pior, porque o cara nem precisa te mandar um e-mail nem nada. Do nada sumiu. E não foi só um canal, né? Foi vários canais ao mesmo tempo. Isso que é o mais preocupante. Exato. Como o próprio Fogo Queimado disse, parece que a mesma coisa que aconteceu com o canal da Duarda um dia atrás ocorreu com o meu. O que aconteceu foi que a YouTuber Duarda postou recentemente no seu próprio canal um vídeo chamado Desativaram o meu canal. E nesse vídeo de quatro minutinhos, ela contou que basicamente ela tinha acessado o YouTube pelo celular depois de ter visto alguns comentários falando disso, em que, cara, todos os vídeos dela tinham sido privados. Basicamente todo o conteúdo dela sumiu. E do nada, tipo, alguns vídeos antigos que eram privados foram feitos públicos. E ela não tinha mais acesso ao YouTube. Mudaram a senha do canal dela. Então, basicamente, ela foi roubada. Alguém conseguiu hackear, alguém conseguiu pegar as informações, pegou o canal dela e, assim, ele poderia ter feito qualquer coisa, né? Mas ele só começou a publicar vídeos antigos e privar outros públicos. É, diferente dos hackers que estavam rolando antes, os caras hackeavam pra vender num site russo, né? E aí vendiam por um valor lá, até que não tava muito caro, né? E aí agora esse aqui não faz nada. Ele só simplesmente deleta. Tipo, bizarro, né? É realmente louco, né? Tipo, uma doideira. Tem tanto potencial pra fazer coisa com o canal roubado. Mas, felizmente, nesse caso, foi basicamente só vídeo privado que foi feito público. Ela disse que depois que ela ficou ciente disso, ela tentou entrar em contato com o YouTube e ela falou que o próprio representante dela já havia entrado em contato com o time YouTube e eles já estavam trabalhando nisso. Ela conseguiu pegar a sua senha de volta, conseguiu, né, trazer o canal inteiro de volta ativa e, felizmente, a história dela deu bom. Então, infelizmente, a gente não pode dizer a mesma coisa do fogo queimado que até agora ainda está na guarda, como ele mesmo falou, né? O YouTube pediu pra esperar e, realmente, a gente não sabe como funciona pro YouTube trazer um canal de volta, já que, em tese, o canal foi deletado da nuvem dos próprios servidores. É foda isso. Mas a gente torce, né, pra que ele consiga ter o seu conteúdo de volta. Ah, mas se a Eduarda conseguiu, provavelmente eles também conseguem, né? Pensando na lógica, porque foi muito parecido o que aconteceu, né? Tudo foi desativado. Mas o problema, White, é que o canal da Eduarda nunca foi deletado. Só tiraram, né, a senha dela e privaram alguns vídeos. O canal não foi queimado, não. O canal não foi queimado, foi deletado, cara. É, tu tenta entrar aqui na página do canal dele e da Not Founder, né? Aí o bagulho é mais tenso. É verdade, é verdade, tem isso também. É muito pesado, é muito pesado. E não é só com ele que está acontecendo isso. O jogador profissional de Counter-Strike Global Offensive, o Cesar Soares, mais conhecido como CSR, ele também sofreu a mesma coisa recentemente, né? No último dia 27 de junho ele foi nas redes sociais e postou Então, no caso dele aqui, cara, ferrou total, né? O cara, além de pegar o canal dele, ele nem tinha acesso ao e-mail e o e-mail de recuperação. Então, era um problema complicadíssimo. E no print que ele postou nessa mensagem de que hackearam o canal dele, dá pra ver aqui, ali, ó. Tem o canal dele, né? CSR, 408 mil inscritos. E aí, o que que tá rolando no canal dele? Tá rolando uma live do Donald Trump conseguindo ajudas de doações, iniciativas, investimentos e perspectivas da economia. Ou seja, uma live stream do Donald Trump com 23 mil pessoas assistindo, conteúdo da gringa. Nada a ver com o canal dele. Inclusive, eu consegui acessar o canal dele ontem, antes da gente fazer essa gravação e, antes disso, tava rolando essa live e não tinha mais nada no canal dele. O canal dele tava tudo privado ou deletado e só tinha a live do Trump. Então, assim, mano, aparentemente o que? Um americano roubou o canal dele? Eu não sei o que tá acontecendo, mas é muito bizarro isso daqui. E, de novo, pensa o medo, pensa o sentimento que esses caras sentiram quando eles tentam acessar o seu canal, que é o seu ganha-pão, que é o seu trampo de anos, né? Que é a sua vida, basicamente. Você acessa e, cara, sua senha não vai, seu canal foi roubado, seus vídeos foram privados, tá sendo controlado por outra pessoa ou, pior ainda, foi deletado. Cara, deve ser uma sensação horrorosa, sabe? Eu realmente espero que eles consigam reatar o controle desse canal em breve. No caso do CSR, fica bem parecido com os casos antigos, né? Que era aquele tal de Brad, não sei o que, que vendia... Ficava pedindo, tipo, investimento de bitcoins, essas porra, né? Então, o cara aqui, basicamente, tava pedindo investimentos usando o Trump. Então, a gente não sabe se ele conseguiu alguma doação, alguma coisa mesmo. Mas é tenso, cara. O YouTube tem que fazer alguma coisa, velho. Tipo, já dá pra perceber que isso tá acontecendo... Não é hoje. É, tipo, dois, três, quatro meses já. Tipo, já tá na hora de bloquear, pelo menos, tentar arrumar alguma coisa, criar uma segurança diferente. Eu não sei, velho. Só sei que tá bem difícil, a galera tá perdendo os canais. Felizmente, muitos estão conseguindo recuperar o seu canal. Outros, nem tanto. Mas tá tenso, cara. Tá tenso. Vamos seguir aí, observando o que vai acontecer com esses canais. Se eles vão voltar, se o YouTube vai conseguir retornar. E, provavelmente, né, se aconteceu isso aqui, mais pra frente, eu espero que não aconteça, mas também pode acontecer que outros canais venham a ser roubados também. Então, a gente fica ligado aí, atualizando vocês. E é triste, velho. Eu fico triste porque ninguém quer passar por isso. Exato, a frequência que esses sovos estão rolando tá ficando cada vez maior. E é por isso que isso acaba se transformando num problema que o YouTube simplesmente não pode mais ignorar. Tem que começar a trabalhar melhor a segurança, tem que começar a trabalhar melhor a maneira que eles fazem a questão de deletar o canal. Porque, na boa, cara, o caso aqui do CSR, se você entrar agora no canal dele, se você acessar, né, youtube.com barra o CSR, dá o quê? Dá erro 404, a mesma coisa do... Cara, foi queimado. Eu acho que pra deletar o canal tinha que ter algum sistema que o YouTube tivesse que ligar pra você enviando um código, tá ligado? Alguma coisa assim. Tipo, uma mensagem por voz mesmo no telefone. Seria um bagulho bem melhor. Tem que ter algum sistema melhor. Porque, cara, olha isso. Deletaram o canal do CSR, tá ligado? Então, mano, é simplesmente inaceitável a situação que tá rolando agora, sabe? A gente sabe que nenhum sistema é perfeito, a gente sabe que segurança é uma coisa complicada. Mas, sério, uma coisa é eles terem acesso ao seu canal. Outra coisa é deletarem. Isso daqui é pior que aquele caso da gringa, que os russos estavam roubando canais pra vender, porque o canal tava sendo roubado e vendido no mercado. Ele ainda estava na ativa. Mas esses hackers aqui, esses roubos são piores. Porque eles não tão só roubando e fazendo dinheiro. Eles tão roubando e deletando, cara. Então, assim, é muito cuzão, tá ligado? Fazer uma coisa dessas. Tanto é que o próprio CSR postou uma foto recentemente falando só queria o meu canal de volta logo. É, cara, não só você. Parece que todos esses outros criadores de conteúdo, né? Tirando a Duarda, que felizmente teve um final feliz nessa história toda, esperam por isso. Muitos outros canais também, muitos outros criadores de conteúdo grandes também estão sofrendo com isso. E eu espero que o YouTube tenha uma atualização em breve pra dar em relação a todos esses problemas que a gente tá tendo. Olha, de qualquer maneira, galera, agora que vocês estão sentindo essa onda, né? Esse surto de hacks que tá rolando aqui no YouTube Brasil, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Vocês ficaram sabendo de outros canais que também foram hackeados? Deixa a sua opinião, compartilha essas informações com a gente nos comentários abaixo, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!